Deus Deus Não sei o que fazer Se não tiver você Eu não tenho razão pra viver Sem o teu amor Não me canso de esperar Porque sei Deus é por mim Não falhou E não falhará Sei que não vai se frustrar Tuas promessas sobre mim Meu Senhor Eu espero Em ti Oh Pai Olhai por mim Não por merecer Ó Deus Por benignidade Meu Senhor Preciso De ti Oh Pai Abraça-me Abraça-me Porque sei que o teu amor Nunca terá fim Meu Senhor Preciso Preciso De ti Meu Senhor Precisamos De ti Não me canso de esperar Porque sei Deus é por mim Não falhou Não falhou E não falhará Sei que não vai se frustrar Tuas promessas Tuas promessas sobre mim Meu Senhor Eu espero Eu espero Em ti Em ti Oh Pai Olhai Olhai por mim Não por merecer Não por merecer Que o teu amor Que o teu amor Nunca terá fim Meu Senhor Preciso De ti Meu Senhor Preciso De ti Meu Senhor Meu Senhor Preciso De ti Oh 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 Minha E E En Minha asil Minha Minha Minha